Pelo primeiro boxo, Heleno. Aí ficando tudo pronto para a partida. Oitavo e último páreo. Lá por fora, desejado, Sanchai. Heleno, atenção. Oi, dada a partida para o oitavo páreo do programa e o larga foi bom. Pela linha 1, Heleno tomou a ponta, vai livrando um corpo inteiro de vantagem. Jerônimo passou para o segundo, em terceiro, Damasco, em quarto, Hétios, em quinto. Lá por fora, desejado, Sanchai. Dileto em sexto, um tiro em sétimo, Lobo do Mar, oitavo. Galápagos em nono, Quentão em décimo, décimo primeiro, Ganesha. Entraram pela grande curva e Heleno, número 1, na manta, tem a ponta. Jerônimo avança ali por dentro, tenta a primeira colocação. Ponteia lá pela lisa, três, quatro, Heleno. Jerônimo se enfiou ali por dentro, ficou mal. Damasco lá por fora, em terceiro, em quarto, Hétios. Balançado, Dileto em quinto, igualmente, desejado, Sanchai. Em sexto, Galápagos em sétimo, um tiro, oitavo. Lobo do Mar, balançadão em nono, em décimo, Quentão. Décimo primeiro, Ganesha. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. A 602, Ponteia, o Heleno. Ele mantém dois e três corpos, vantagem, Jerônimo em segundo. Ganhando terreno pelos paus, um tiro, tenta a terceira, quatro centos. Do vencedor, Heleno, verbaliza, quatro, cinco. E lá por dentro, vem o Jerônimo. Na seta dos trezentos, na Ponte Heleno. Dois e três, vantagem, Jerônimo lá por dentro. Em segundo, vai avançando, Capor, fora, Ganesha. Na luta pela terceira colocação, Heleno mantém boa folga. Um corpo inteiro lá por dentro, Jerônimo vai se chegando em segundo. E vai tentar a primeira colocação. Em frente aos sócios, na Ponte Heleno. Meio corpo, vantagem, Jerônimo tenta avançar lá por dentro. Heleno mantém um corpo inteiro, Jerônimo em segundo. A luta é pela terceira, firme na Ponte Heleno, Jerônimo na dupla. Cruzam a faixa final, Heleno, Jerônimo ou desejado Sanchai ou um tiro até os demais. Vamos aguardar o placar. Boa noite a todos e até sábado.